Fala rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 137, tô tomando um cafezinho Tem alguém aqui do meu lado, ó, comendo um Doritos Esse é o bastidor do canal Por isso que eu tô em forma, por isso que eu tô do tamanho do cauleiro somado com o Casemiro Rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins E hoje eu irei mostrar algumas skins que irão, ó, explodir a sua mente São skins que são as mesmas skins, mas ao mesmo tempo não são Tipo assim, ah, é difícil explicar, mas eu vou explicar Se você curtir vídeos desse tipo, deixa o like, se inscreva no canal, é muito importante E só lembrando, mano, porque tipo, hoje é dia 15 E tem muita gente que ainda não está participando do sorteio mensal que eu estou fazendo esse mês Para usuários do cupom DOG no CSGO.net O sorteio desse mês tá insano, é nada mais ou menos que Uma Felipe Doppler, uma Boneta Doppler, uma Minove Doppler, uma Caramity Doppler, uma Talon Doppler, uma Butterfly Doppler e uma Glock Fade Então são 7 skins extremamente caras e bonitas e legais e tudo mais Para 7 pessoas diferentes, use o cupom DOG no CSGO.net E preenche o formulário que tá na descrição Vamos falar agora sobre essas skins bizarras Teve mês que eu fiz sorteio de M9 Doppler Teve mês que o sorteio foi de Carambit No último mês, Butterflies e uma Alp Medusa Esse mês eu atenderei todos os gostos 6 facas Dopplers, mais um item High Tier No caso, quem utilizar o cupom DOG esse mês no CSGO.net Concorre a nada mais, nada menos Que uma Felipe Doppler, uma Boneta Doppler Uma M9 Boneta Doppler Uma Carambit Doppler Uma Talon Doppler E uma Butterfly Doppler Além, é claro, do item High Tier E esse mês é uma Glock Fade 7 skins para 7 pessoas diferentes Mais de 50 mil reais em sorteios CSGO.net Link do site e do formulário na descrição Teste skins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO Busque o cupom DOG e ganhe 2% de bônus na hora da venda Vamos lá, rapaziada. Todas as skins, obviamente, possuem uma ilustração Algumas skins possuem um pattern E esse pattern, ele pode ser variável Ou seja, muitas vezes, em alguns casos As mesmas skins não possuem as mesmas ilustrações Por quê? Por conta do pattern Melhor exemplo é esse aquecimento de aço Que existem mil diferentes Porém, guys Alguns de vocês provavelmente não sabem Mas Algumas skins dividem o mesmo pattern Para armas diferentes Dividem o mesmo pattern Mesmo que a ilustração não seja a mesma Por exemplo M41S Dark Water Você talvez não saiba Ou não tenha percebido Mas Essa mesma skin Existe para as facas What the fuck? Você não está lembrado, né? Eu vou mostrar, mas Eu vou deixar esse exemplo aqui Para o final do vídeo Porque eu quero falar de outras Outras skins Outras armas que acontecem a mesma coisa Começando pela Desert Eagle Hipnótico Que divide o mesmo pattern Do cano curto Luz de freio A cor, obviamente, não é a mesma A ilustração tem lá as suas diferenças Mas o pattern é exatamente o mesmo A textura é a mesma A base é a mesma Outro exemplo E esse envolve uma skin muito hype E outra skin muito recente Lançada no CSGO Vejam só Aqui temos uma M9 Doppler A minha M9 Doppler no caso Uma Safira Prestem atenção não no azul Mas na textura da skin Conseguem reparar? É a mesma textura Da M41S Fósforo Azul Por exemplo E a mesma textura também Da Aug Já de escupida A skin que também chegou aí Junto com a M41S Fósforo Azul Na operação presa quebrada Em dezembro do ano passado O mesmo acontece Para as facas Marble Fade Muda a cor Muda a ilustração Mas o pattern Tanto da M9 Doppler Quanto da M41S Fósforo Azul Quanto da Aug Que eu acabei de mostrar Quanto dessa baioneta Enfim De todas as facas Marble Fade É tudo o mesmo pattern Tudo Algumas pessoas irão falar Que os patterns São diferentes Porque um tem fundo branco E o outro tem fundo escuro Fundo preto Mas não Não muda nada Porque quando isso é usado No Work Bank É a mesma coisa Então sim Todas essas skins Que eu acabei de citar Possuem o mesmo pattern Muitos de vocês vão falar Ah cachorro Isso é óbvio Todo mundo sabe Tipo Azimov Tem Alp Tem 4 Tem P90 Fade Tem Alp Tem Glock Tem Faca Não Nesse caso São armas que dividem A mesma skin Aí é óbvio Que o pattern Será o mesmo Eu estou falando De skins diferentes Para armas diferentes Ou armas iguais Tanto faz Que dividem O mesmo pattern Não sei se fez sentido Para vocês Mas é meio óbvio O CSGO Também possui Uma série de skins Quartz Como assim Quartz Temos a M41S Quartzo Limado Na tradução para o português Temos a CZ Quartzo Esmeralda A Dolberetas Quartzo de Cobalto E a 5-7 Quartzo de Prata Acho que ficou óbvio Para todo mundo Todas dividem O mesmo pattern Acabou por aí? Não Agora rapaziada Segue aí Essa sequência De 8 skins diferentes Que dividem Todas O mesmo pattern Que no caso É esse pattern Meio bizarro Dá um pouco de medo E esse pattern Está presente Na Glock Jardim Audioativo Muito linda por sinal Na P250 Contaminação Tech9 Tóxica Famas Sticks AWP Acheronk Galil Fusão a frio Mac10 Jardim Radioativo A mesma skin da Glock E a XM1014 Máquina ossificada 8 skins Todas com o mesmo pattern É uma parada meio bizarra Mas enfim É isso daí E para finalizar Vamos falar daquela M4-1S Que eu deixei para o final Porque mano Na minha opinião É a mais interessante Está ligado? E é a que Eu já sei há um tempo Mas eu demorei um tempo Para aprender Está ligado? Eu acho que eu fui descobrir isso Sei lá O ano passado Ou em 2019 Sendo que eu entrei Nesse mundo Lá em 2016 É bizarro A M4-1S Água escura Tem o mesmo pattern Das facas Slaughter Louco né? Muito louco É demais Lembrando que Esse pattern Nas facas Slaughter Possui ali Um pattern Extremamente raro Que é o pattern De diamante Que pode valorizar Muito a sua faca Slaughter Esse pattern Pelo que eu vi É que ele é até comum Na M4-1S No caso Aquele é o diamante Porém Nas facas É muito raro Você encontrar aquilo Quando encontra É aquilo A faca Está bem acima do valor Um overpay grandinho O pattern é esse Nas facas Ele vem com uma ilustração Diferente Do que na M4-1S Na M4-1S Está ali acinzentado Nas facas Tom de vermelho Mas é muito louco Está aí Está aí Um vídeo de curiosidade Tem gente que tem reclamado Dos vídeos curtos Trouxe um vídeo De skins Um pouco mais longo Você prefere o que? Vídeo longo ou vídeo curto? Comenta aí Importante feedback de cada um Para eu saber Onde que eu foco mais Beleza? Tamo junto rapaziada Só lembrando Todos os dias aqui no canal Paixão 1337 Dois vídeos novos Tem um canal Uma faca todo dia Link na descrição Lá Um vídeo todo dia Uma faca todo dia É isso rapaziada Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Paixão 1337 Falou E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri